rapaz você apareceu cara ave maria ave maria nossa senhora um pequeno acidente de percurso Bahia é a emoção da aventura e se alguém vê um chinelo boiando aí é o meu tira desse lado aqui ó então então nem caiu e o outro tá aqui no pé rapaz pensei vamos jogar logo antes que a lague tudo e não e sua rede moeu e os caras saíram em terra aí também é aqui é a missão aqui é Roraima menina o varador do lado da onda olha o nosso guia aí o Bahia show de bola em Bahia bora embora que que é isso? Nossa senhora que tem pesado nossa senhora olha o tamanho dessa piranha nossa olha o tamanho dessa piranha preta caraca vei olha isso olha quando eu vou pegar olha o tamanho daってira olha o tamanho da minha olha o tamanho da minha Nossa! Olha isso cara! Caraca velho! Piranha violenta! Nossa Senhora! Caraca velho! Nossa! Nossa Senhora! 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 Olha o tanto de... Aroanato que tem ali! Meu Deus! Tá fervendo! Ó! 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 Nossa Senhora! Cara, aqui tem umas... 30... Aroana... Essa lá. Ó! 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 Onde está escutada? Rapaz Me cagaram Ser peixe aqui nesse lago não é fácil não Olha aí a mordida Rapaz você apareceu cara Ave Maria Ave Maria Nossa senhora Volte Volte Volta aqui Volta aqui cara Volta aqui você apareceu bicho Eu estou o dia inteiro atrás de você cara Eu estou o dia inteiro Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Nossa senhora Veio Caralha velho Você apareceu Caralha velho Você apareceu Olha esse peixe Olha esse peixe Olha esse peixe Ander Aqui Vem ver o tamanho do peixe Olha esse peixe Que gigante cara Segurei gigantão, gigantão, gigantão eu joguei na Zaroanã e ele estava lá não, a Zaroanã atacou e escapou aí eu vi uma na flor d'água, joguei em cima de vez ela ir para o rumo da isca ela saiu fora esse dá quanto centímetro mais ou menos André? esse deu 67 um nito em casa vou tirar uma foto aqui para mim vou tirar lindo, hein André? lindo peixe, né cara? lindão, lindão vamos soltar esse garoto agora? vamos soltar tá fácil de encontrar eles não, mas apareceu foi embora show parceiro, um abraço o ruim de fazer comida no mato é que você sempre tem um sol olha o meu aqui agora é o marimbão marimbão vamos isso é porque eu estou com o arado é Sim Hora boa e agora é embaixinha Hora boa e agora é embaixinha